Música Um dos assuntos mais recorrentes que eu recebo de e-mails, de contato, de gente que me escreve, enfim Tá ligado a falta de esperança E quando você olha a sua volta, quando você olha o país, quando você olha o mundo Quando você olha as perspectivas, os ambientes, aquilo que a gente constrói como sociedade Aquilo que a gente se alimenta como cultura Bate um desânimo muitas vezes, é difícil você ter esperança diante de tantas contradições Diante de tantas mazelas, diante de tanta gente mal intencionada E de outras que apesar de boas intenções, não fazem muito para tornar os outros mais esperançosos Para melhorar a vida, é difícil, a gente vive contradições o tempo todo Basta você parar de carro num farol para ver um menino 10, 9, 8 anos pedindo dinheiro Basta você sair pelas ruas Basta você olhar para a política E comparar as promessas com as realizações E prestar atenção naqueles que de alguma maneira se levantam ou levantaram como fontes de esperança Para uma mudança real, para uma vida melhor Trazendo boas ideias, ideias revolucionárias Outras ideias talvez não tão boas Mas trazendo um elemento esperançoso de que é possível mudar E aí com o tempo você vê tudo isso sendo dissolvido em atitudes pragmáticas, eleitoreiras, demagógicas E a esperança vai se diluindo no meio desse cenário Muitas vezes a razão de desesperança não está necessariamente ligada à política Ou à situação social, financeira, econômica, mundial Muitas vezes a situação está muito mais perto A família, o marido, a mulher, o pai, a mãe, os filhos Infelizmente, muitas vezes são fonte de desesperança De repente você deposita a confiança em alguém De repente você dedica os melhores anos da sua vida a alguém De repente você se empenha em viver bem e feliz com determinada pessoa Entrega o seu melhor, faz o seu melhor E a frustração vem na sequência Lhe puxando, lhe extraindo, lhe motivando a desesperança Às vezes a desesperança vem no campo institucional Você confia em determinadas instituições Você deposita o seu vigor, o seu entusiasmo As suas energias, as suas motivações O seu engajamento De que se envolvendo com determinados projetos Se envolvendo com determinadas instituições A esperança acenda De que será possível construir uma realidade Um mundo, uma vida melhor E nem tanto que a gente vê hoje em dia Mais do que nunca É uma profunda descrença Em relação às instituições Políticas, religiosas Às organizações não governamentais De maneira geral A mesmo as instituições ligadas à educação Que também sempre foi uma fonte De muita esperança Os nossos jovens bem educados Construirão um país melhor E aí os pais Quando podem Investem um dinheiro enorme Na educação dos filhos E quando os filhos crescem A desesperança Lhes acompanha Afinal de contas Eles se transformam Em algo completamente diferente Do que os pais um dia sonharam E ainda que não descambem Para um lado Inegavelmente ruim Ligado à criminalidade Ou qualquer tipo de coisa assim Mas às vezes Se transformam em bonecos Do sistema Interessados única E exclusivamente Em ganhar dinheiro Em ter uma profissão Assim como aprenderam Ao longo Dos seus anos De educação E nem todos os pais Querem isso para os filhos Muitas vezes você quer algo mais Você não quer que ele seja um Apenas um profissional bem sucedido Eu estou te falando isso Apenas para ilustrar A realidade De que é Recorrente na vida É frequente É comum Nós nos depararmos Com situações Que nos roubam A esperança É possível que você Não tenha experimentado Nenhuma dessas situações Que eu descrevi Mas tenha A sua história O seu caso O seu momento Que talvez seja Esse momento Que talvez seja Agora E que talvez De alguma maneira Tenha lhe esvaziado Tenha lhe roubado A perspectiva De que O futuro pode ser melhor De que o agora Pode ser bom E aí a gente se sente No meio de uma multidão A gente se sente No meio De um ambiente Lotado de gente A gente se sente De repente Flagrado Iluminado Por um holofote Que Mostra para todo mundo Que expõe De maneira visceral E radical A nossa completa Desesperança Eu não estou aqui Para lhe dizer Que a esperança Deve ser encontrada Aqui Ou aqui Ou ali E nem para lhe dar Os passos Para a esperança Os caminhos Para a esperança Até porque Essa é outra fonte De desesperança Essa nossa busca Nosso consumo Pela literatura De autoajuda De autoajuda Por exemplo Que promete O mundo Cor de rosa Esperançoso Que tenta lhe dar Esperança Como se a vida Não tivesse As suas nuances Como se os caminhos Não tivessem As suas curvas Como se as estradas Não tivessem Os seus buracos Como se Os direcionamentos Não tivessem Os seus labirintos Em alguns momentos Como se fosse Somente sol E não houvesse Nebulosidade Como se houvesse Somente brisa E não houvesse Tempestade E não houvesse Trovoadas E não houvesse Chuvas E como se Isso não fosse Necessário Como se Isso não Fizesse parte Da nossa vida E do nosso Amadurecimento Ai daquele Que somente Experimenta Dias tranquilos Calmaria E alegrias Ao invés De construir A sua felicidade A partir Das pontuações Das experiências Difíceis Das tristezas E dos lutos É isso que nos Forma Pessoas melhores Que nos transforma Em pessoas Maduras Pacientes O que eu quero dizer Nesse nosso Breve insight Hoje Falando sobre Esperança A exemplo Do que nós falamos Há pouco tempo Sobre as desilusões Se você não viu O vídeo está disponível No meu canal É que muitas vezes Amadurecer E fortalecer E aumentar A esperança Para que isso aconteça É necessário Que você passe Por caminhos De desesperança Grande Em grande parte Desses caminhos Esses momentos Escuros Esses trechos De desesperança São apontamentos Sintonia fina Correção De esperanças Utópicas Que a gente Constrói Ao longo Da nossa Caminhada Nós vivemos Num mundo E na vida De possibilidades E para cada Situação Há bilhões De possibilidades Mas a gente Só enxerga Uma ou duas E muitas vezes Construímos As nossas Esperanças Tão valiosas Esperanças Em cima De uma Duas Ou três Possibilidades Que são Justamente Aquelas Que nós Conseguimos Enxergar Aquelas Que nos Vendem Aquelas Que dizem Ser a melhor Razão E motivação Para que nós Depositemos A nossa Esperança Quando na Realidade E aqui Vai uma Dica Pessoal Para você Muitas vezes O melhor caminho Para a esperança É você aprender A se aquietar É você aprender A não depositar Grandes expectativas Ou Ou toda a sua Confiança Ou todas as suas Ambições Ou todas as suas Perspectivas Em uma Duas Ou três Variáveis Se aquieta Assim como O corpo Quando é Cortado Cicatriza Assim como A natureza A árvore Quando é podada Cresce de novo Existe um fluxo Natural na vida E você pode chamar Esse fluxo Como quiser Você pode chamar De vontade de Deus Você pode chamar De vontade do universo Você pode chamar De fluxo natural Você pode dar o nome Que você quiser Isso não muda A realidade De que aqueles Que se aquietam Aqueles que observam Aqueles que Respiram Antes de reclamar Aqueles que Tentam enxergar Nos acontecimentos Por mais que pareçam Ruins Pontuações De bondade Lições E possibilidades De amadurecimento Ainda que seja Trágico Num primeiro momento Mas aquele que enxerga Na tragédia A oportunidade De emprestar a ela Um significado Que me transforme Em alguém melhor Esse cresce Cresce Em sabedoria Cresce Em maturidade E sobretudo Cresce Em esperança Porque é logo Na sequência A observação E a constatação De que o mundo Se posicionou E se harmonizou Conforme a esperança Que apesar Dos pesares Nasceu no meu coração Quando eu não espero Nosso desafio Virá amanhã Mas que como não veio Eu ainda não sei E a confiança De que é assim Me traz a pacificação Para que eu atravesse Esse momento E chegue no próximo Consciente de que Esse próximo Se conectou Com aquele que lá atrás Eu vivi E que eu esbocei Alguma desesperança Mas no entanto Eu me acalmei E calmo E quieto E pacificado E sereno Eu atravessei Aquele momento E tive a Necessária Tranquilidade De observar Simplesmente observar De entender Que os momentos Se conectaram Em que aquilo Foi preciso Quando eu começo A caminhar assim E de conexões E inconexões E de maus E de bons momentos E de pontuações E alegrias E tristezas Eu vou enxergando A minha vida Não como um Embaranhado Aleatório De bons De bons ou maus Momentos De boas ou más Situações De coincidências Ou não Mas eu vou entendendo Que tudo está ligado Eu vou entendendo Que aquilo que eu vivo Hoje Se explica A partir do que eu vivi Ontem E se conecta Com aquilo que eu vou Viver amanhã E que o ontem E que o hoje E que o amanhã No fim das contas São a mesma coisa Estão interligados E no fim Todos cooperam Todos se encaminham Todos apontam Para o meu bem Para o meu crescimento Para a minha esperança Quando você transcende Os manuais de autoajuda Os modelos Sociais e culturais Que lhe De alguma maneira Impõem Um jeito de acreditar E de ter esperança Quando você passa Quando você passa por cima E não depende De bons E de alegres E de felizes momentos Para que você tenha esperança Eu terei esperança Se eu ganhar na minha cena Eu terei esperança Se eu for com o ouvido No trabalho Eu terei esperança Se isso ou se aquilo Quando você passa Por tudo isso E entende que eu terei esperança Apesar de Seus olhos se abrem O seu coração E a sua mente Se abrem E você simplesmente Passa a entender A gente não precisa De fórmulas A gente não precisa De caminhos De discursos A gente não precisa De rituais De dogmas De religiões De sacerdotes De mestres De gurus A gente não precisa Dos passos A gente não precisa De nada A gente só precisa Enxergar A gente já vive Uma vida Suficientemente Distraída Para que essa Seja a nossa Preocupação Abre os olhos Abra a mente Preste atenção Se aquiete Independente Do que hoje Derruba a esperança Independente Do aparente Caos Ou tragédia Ou dificuldades Que você Está vivendo hoje Independente De qualquer coisa Se aquieta Se acalma Se pacifica Respira Espera acontecer Não antecipe O problema Não viva no dia De amanhã Viva no dia Chamado hoje Para cada dia Basta o seu próprio mal Viva no dia Chamado hoje Transcenda O que hoje Tenta lhe roubar A esperança Aprenda a enxergar Pacifique-se E se preencha De esperança Desta lhe Desta lhe Tenta lhe Tenta lhe